É, e o sabadão tá bom demais, mais um pit stop na Le Malto Veículos, olha só, tô aqui com o Ademaro Deba, grande Deba, bom dia meu querido! Bom dia Santa Catarina, mais uma vez, mais um sábado de grandes promoções, ó, carro sem entrada na Le Malto Veículos, tá frio? Mas o meu preço é quente, pode vir! Olha só esse palho, duas portas, gente, calçado de pneu! 2011, duas portas com direção hidráulica, 100% financiado, você vem aqui, não dá nada, ou vai lá, www.lemaltoveículos.com.br, ficha cadastral, 48% de R$ 699,00! Cabe setinho no bolso, não tem nada de entrada! Esse é um Gol 12, 1.0 completo, eu tenho 2011, tenho 2013 e tenho 2015 G6! A pronta entrega! A pronta entrega, tá no pátio! A partir de quanto hoje, os Volkswagen? Hoje eu tenho a partir de R$ 25,900,00 completo! E esse aqui, o Deba me falou, Gustavão, esse é a promoção do sabadão! Esse daí, eu vou fazer esse carro aí, R$ 25.000,00! Wilson, volta aqui, ó, nós temos o Uno preto, temos o Uno branco, temos ele prata, o cliente aqui vai escolher... Detalhe, tá? Essa geração de novo Uno, o motor Evo, eu tenho 1.0 e tenho também 1.4, vai escolher! E aqui na Le Malto, a gente trabalha com vários tipos, olha só, vários modelos de marca, né? Uma X1 linda branca aí, ó, mas vamos lá! Olha lá, Kombi 2011, com os bancos, estándar, tudo certinho, eu vou fazer esse carro R$ 29,900,00 e não se esqueça, eu tenho 11, 12, tenho 13 também! E quem tem o primeiro carro? Pode olhar no meu site, o preço que tá lá, não vou nem falar o preço que tá lá, eu vou falar o preço que eu vou fazer, pra quem for ouvinte, o telespectador do programa! Eu vou fazer esse carro aqui, R$ 14.000,00! Vale o Ikenny, um carro bom também, que todo mundo procura, né? São mais de 200 semi-novos na rede! Ah, eu não achei o carro que eu queria! Vai encontrar sim! Em Le Malto, o veículo de Bernardo, o telefone tá aí no vídeo, 2015, agora eu faço um desafio pro estado inteiro! Quem vier aqui trazer qualquer proposta, eu cubro nesse carro! Ei, segundo! 2015, G6 completa! Ó, Meriva Max, né? Top, aquela com roda, com tudo, luz de neblina, área de direção, vidro trava, vidro nas quatro! Eu vou fazer ele de R$ 25,900,00, eu vou fazer R$ 24,300,00! É um Voyage G6, trem de 1.6, esse carro tem 24 mil quilômetros, o único dono, eu vou fazer esse carro R$ 37,900,00! Pra todos os clientes que chegarem aqui... Assisti o Quero Carro na TV! Assisti o Carro na TV, olha, você vai levar o tanque cheio e vai levar o carro transferido no seu nome! Eu quero fechar aqui, ó! Pra você que trabalha aí, você que tá trabalhando terceirizado em empresas, pesquisa de uma Fiorino, você que tem pet shop, lavanderia... Tá aí, ó, o carro eu vou fazer preço, esse carro eu vou fazer ele... tem quem peça até R$ 33,000,00! Aqui na Lemalto Veículos... Na Lemalto Veículos, eu vou fazer R$ 30,500,00! Sabadão, Lemalto Veículos, funcionando até que horas, e vamos pro estado inteiro, dado, dado, lemaltoveículos.com.br, entra lá, deixa cadastral, manda lá, chega aqui, só assina e leva o carro embora, ó! Olha só que legal! Maravilha! Pra quem quer falar com o Deba aqui na Lemalto... É no 32416672... Direto com o Deba... 8444-5610-3341-1398, o endereço que vocês já tem... José de Bernardo... Número 68... Outra coisa, assistiu, quero carro na TV, tanque cheio, transferência, corre, corre, corre... E outra, sábado, das 8 às 17 horas, eu aguardo você aqui, e no telefone 18444... 24 horas... Corre pra cá! Só aqui!